MÚSICA 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 Chega a Lisboa, a alfagada que se ergue na frua, a alfarina que a rima em passar. Cheira ao fio, ai, porque o santo da Lisboa, a julgada em chão, e os dois flores de amor. Chega a Lisboa, chega a Lisboa. Cheira ao fio, ai, chega a Lisboa, a alfagada que se ergue na frua, a alfarina que a rima em passar. Cheira ao fio, ai, porque o santo da Lisboa, a julgada em chão, e os dois flores de amor.